Música Alô amigos, estamos começando mais um programa.net aqui no Box 21 na Carlos Fonkosers número 304, o melhor happy hour da cidade. Sempre lembrando, se você for dirigir, não beba ou faça como eu, traga o seu designator driver. Mr. Roberto Aguiar é o meu designator driver. Ou melhor que isso, você não tem um Roberto? Não tem problema. Não tem o seu amigo lá no Paroímpaco, disputar no palitinho, quem vai ser aquele que não vai beber aquele dia? Venha com o melhor motorista da cidade de Porto Alegre, o motorista de táxi. Você telefona, ele pega na porta de casa ou na porta do escritório, traz o Box 21, o Fernando Brandão, chama outro e lhe leva de volta em casa com toda a segurança. Porque com isso, não se brinca. Se você quer ter o prazer de degustar um bom vinho, uma boa cerveja, uma boa caipirinha, não tenha o desprazer de causar um acidente que pode custar a sua vida ou de outra pessoa. Então, não brinque com isso. Vá tranquilo. E aqui no Box 21 é tranquilo. Ou com o motorista de táxi ou com o seu designator driver. O convidado de hoje, e o Roberto Aguero tá dizendo, a câmera é Panasonic, olha a câmera é Panasonic, ele balança a câmera, a câmera é Panasonic. Está conosco aqui o João Alberto Simões, que é o Brasil Photobook Area Manager. O que você achou disso aí? A linguinha foi um negócio, né? Né, João? O Sérgio Gil me deixa nessas saia justa de vez em quando. Mas o João é o gerente do Brasil, da região do Brasil, desses equipamentos mais robustos, fabricados, né? O Roberto dá uma mostradinha aqui, daqui a pouco o João vai... Tu vai mostrar, Roberto? Ele tá fazendo uma cara de que vai mostrar depois. Depois ele mostra. Então tá, ele vai mostrar. Mas são equipamentos mais robustos para uso de polícias, de forças armadas, de empresas, né? Que tem uma ação a campo mais pesada, mais forte. Transportadoras. Para empresas públicas de vários setores. Fiscalização àquele pessoal que está na rua. O diferencial desse tipo de equipamento que a Panasonic está apresentando no Brasil, agora está sendo lançado até o final do ano no Brasil, de outros PDAs que existem mundo afora, é que este equipamento está dentro do mundo Windows. Você não precisa mexer nada no seu sistema para rodar esse tipo de equipamento. Você utiliza o próprio equipamento no sistema que você usa com toda a mobilidade. É isso, João? Perfeitamente. É isso mesmo, Landine. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de conversarmos um pouco, de apresentar essa linha de produtos realmente revolucionário para quem tem necessidade de utilização em campo, necessidade de equipamentos robustos e que não vão deixar na mão o usuário no momento crítico que é na operação em campo, seja numa fiscalização, seja em um evento por engenheiros, seja um evento estatístico de levantamento de informações e, principalmente, todos os equipamentos têm a possibilidade de serem conectados através da rede 3G ou através da rede Wi-Fi. Ou seja, imediatamente após aferir-se a informação ou fazer-se a verificação de uma informação, ela vai estar disponível para o usuário e disponível para aquelas pessoas que vão tratar aquela informação depois como dados estatísticos. João, um grande problema da mobilidade foi aquele que eu coloquei no início. Os equipamentos pequenos, eles não conseguiam rodar o sistema operacional tradicional. Nós temos aí o Windows, tem o Windows Mobile, que é uma redução do Windows, então você não consegue rodar o sistema que você tem na sua empresa, o seu banco de dados, não pode ter o acesso direto. Os equipamentos que a Panasonic tem desenvolvido já nos últimos mais de uma década, são equipamentos para uso, isso pode dizer o termo industrial pesado mesmo. Uso pesado na chuva, no sol, com neve, no campo, com poeira, naqueles locais que você imagina que não pode botar um equipamento. Quem já não levou ou experimentou levar um notebook para a beira da praia, viu o que aconteceu depois. Não precisa acontecer na hora. E aquele gauchinho que gosta de tomar um chimarrão em cima, o Sérgio Gil lá com aquele chimarrão dele, em cima do notebook, gosta de largar a erva, em cima cai o cafezinho. Nada disso até, esse tipo de equipamento é preparado para todo esse tipo de intempérie que acontece na vida de quem opera na rua ou dentro de uma própria indústria. Nós temos indústrias aí que o cara circula de um lado para o outro, ou o caminhão, grandes caminhões também que precisam ter equipamento, tem que ser um equipamento mais robusto. Da onde veio, surgiu essa ideia? E daí eu já te pergunto como é que é fabricado, porque é diferente. Hoje o mundo todo fabrica na China. A base dos notebooks no mundo é feita na China. E a Panasonic adotou uma outra política de criar um produto, pode-se dizer assim, exclusivo. É uma ótima pergunta. Eu vou até começar respondendo a sua segunda pergunta, para depois falarmos um pouquinho sobre essa diferença do mundo Windows Mobile e por que a Panasonic decidiu por utilizar o sistema padrão Windows, que é utilizado nos computadores. Há 15 anos atrás, a Panasonic, por si própria, começou a desenvolver computadores mais robustos por uma demanda do mercado militar, especificamente das forças armadas, das nações que possuem, primeiro, uma mobilização de tropa e de atividades armamentistas em campo ou exercícios militares dentro do país ou atividades de guerra fora do país. E para esse tipo de usuário, nada pode falhar. Não pode falhar o seu veículo de locomoção, não pode falhar o seu avião e, muito menos, a sua arma, obviamente, seja para defesa ou seja para ataque, e também não pode falhar o seu equipamento eletrônico, porque é dele que depende tanto a coleta de informação do campo de atividade, quanto o retorno da base em relação aos próximos movimentos que devem ser feitos. Pensando nesse mercado e por exigência desse mercado, a Panasonic iniciou o desenvolvimento e fabricação de equipamentos que atendam de forma severa às normas militares. A partir desse desenvolvimento e do sucesso de implementação para esse público, seja, por exemplo, no mercado americano, a Panasonic detém praticamente 90% do mercado militar de utilização de computadores robustos em campo, porque eles são resistentes à poeira, são resistentes à água, em qualquer condição, tormentas, chuva, utilização em embarcações, utilização em campo, terrenos com brejo, etc., até a sua resistência contra a queda, como tem que ser para quem utiliza para fins militares. E, a partir dessa utilização, identificou-se, como para muitos outros produtos, que tudo aquilo que se desenvolve para o mercado militar também pode ser bom para o mercado corporativo, também pode ser bom para o mercado de usuários de forma geral. Por quê? São componentes eletrônicos estressados ao limite, porque são estruturas de construção estressadas ao limite que também servem para outras áreas, como o mercado que nós chamamos de óleo, petróleo e gás, o mercado de segurança pública, o mercado de mineração, o mercado de telecomunicações, implementações em campo, e todos os outros mercados citados, e, por que não, para uso na EPTC. Aliado a isso, e para que se mantivesse ao longo desses 15 anos que a Panasonic desenvolve e fabrica equipamentos desse nível, existe um reinvestimento muito forte, tanto em tecnologia quanto em desenvolvimento de partes e peças, que, caso eles não sejam concentrados no mesmo fabricante, não se consegue ter o mesmo nível de qualidade para se obedecer, tanto as normas militares quanto as normas ditas IP65 de resistência. Essa é a razão por que o Japão, um tradicional fabricante, desenvolvedor e fabricante de tecnologia, optou por manter a fabricação desses equipamentos no Japão, onde se tem o controle de qualidade sobre o produto, e não enviá-lo para um outro país, fazer apenas a montagem das peças oriundas de várias partes do mundo. Nós sabemos que existem outros fabricantes de computador que fazem assim com os seus computadores, que é uma política correta para o mercado de consumo, onde o preço é um diferencial significativo para, por exemplo, uma rede de varejo. Mas, para o nosso caso, onde o equipamento precisa primar pela qualidade, há necessidade que se tenha esse controle em uma única fábrica. Inclusive, na fábrica da Panasonic no Japão, até os robôs que fazem a montagem do equipamento são desenvolvidos pela própria Panasonic.